Olá, meu nome é Luciana Agrupelli Loponte, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no sul do Brasil. E eu tenho para apresentar para vocês uma fala, que é a Arte com Plataforma para Pensar e Viver, outros espaços para a docência. Para começar, eu queria mostrar para vocês alguns fragmentos de um vídeo do artista belga Francis Zales. Ele reuniu 500 voluntários na periferia da cidade de Lima, no Peru, com a intenção de mover uma montanha. Parece algo um pouco absurdo, mas ele vai engajando essas pessoas nessa tarefa, aparentemente inútil, porque eles apenas afastavam um pouco da areia de um lugar a outro, num lugar na periferia de Lima, mas que conseguiu reunir um grande número de pessoas que juntas sentiram que poderiam mudar alguma coisa, mesmo que minimamente. Uma obra como essa, e é interessante ver o vídeo para entender um pouco o quanto envolveu uma comunidade, naquela ação poética, artística, a gente pode considerar como uma metáfora para pensar contextos políticos muitas vezes difíceis e pensar em desejos humanos, em formas de... em que a arte pode se aproximar mais da vida. Como diz o Néstor Canclini, obras como essas dramatizam a agonia das utopias emancipadoras, renovam experiências sensíveis, comuns em um mundo tão interconectado quanto dividido. O que obras como essa nos dizem, podem dizer para a docência? O que isso tem a ver em pensar formação docente, formação de professores? Acredito, e as minhas pesquisas têm a ver com isso, que a formação docente, ela pode, em qualquer área de conhecimento, ela pode ser ampliada a partir de uma formação que seja ancorada esteticamente. E que o que muitos artistas e o que a arte tem produzido hoje, principalmente, tem investido na ideia da arte contemporânea, tem muito a ver com as nossas inquietações pedagógicas, as nossas preocupações no campo da educação. E, nesse sentido, eu tenho pensado nessa ideia da arte como uma plataforma para pensar. A arte como uma forma também de incluir... Quer dizer, os artistas têm nos falado de várias coisas que têm a ver com a nossa relação com a vida. E por que não incluir também as nossas preocupações pedagógicas? Não para solucionar os problemas da educação, mas ampliar nossos modos de pensar sobre o que significa ser professor, o que significa a educação que nós temos feito. Como vemos a arte na educação? Se a gente for pensar, pelo menos no Brasil, a gente vê que isso é muito comum, a arte vista na educação como um capricho estético-ornamental, como algo que não é tão importante diante das urgências das grandes reformas curriculares. Muitas vezes é um certo olhar pedagógico que elega à arte apenas algumas horas de lazer, enquanto se descansa das disciplinas consideradas mais sérias. Aí a gente pode pensar também como o Luiz Kamnitzer, que é um artista uruguaio, que ele diz que a arte é uma forma complexa de pensar. E a educação tem sido, muitas vezes, uma forma de treinar. Para essa conversa, eu trago também dois filósofos, que para mim são muito caros, o Nietzsche e o Foucault, o Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que morreu no final do século XIX, e o Michel Foucault, filósofo francês, que morreu nos anos 80. Os dois, apesar de não terem se debruçado por educação, nos dizem muito, em cada um no seu período, sobre essa relação arte-vida. O Nietzsche disse em algum momento que nós podemos aprender com os artistas, ou que nós podemos ser poetas e autores de nossas vidas. O Michel Foucault, dos seus estudos sobre ética e estética na antiguidade, ele vai perguntar, por que a nossa vida não poderia ser uma obra de arte? E, nesse sentido, a gente pode se questionar, a docência não pode ser uma obra de arte? De que forma? É possível uma docência artista? O que a docência pode aprender com artistas, ou pode aprender com artistas como o Francis Alves, que eu mostrei aqui no início? Que ético-estética é possível para a docência na educação básica? E aí, a gente vê, uma das questões que eu tenho defendido, que a arte contemporânea, com obras tão aparentemente estranhas, como a do Francis Alves, ela, de certa maneira, tem respondido essa pergunta foucaultiana, da vida como obra de arte. Elas nos fornecem respostas, de certo modo, inusitadas, a essa pergunta foucaultiana, aproximando arte e vida. E a gente pode pensar também na arte e docência como campos expandidos, uma se contaminando com a outra. Muitas vezes a docência tem sido pensada a partir de um discurso pedagógico sensato, um discurso prescritivo de como os docentes devem ser, quais as competências que eles devem ter. E a partir da arte, a gente pode pensar, e a partir dessa discussão estética mais ampliada, que não se resume a pensar a estética como arte ou a ideia do belo, mas essa estética ampliada para o cotidiano e para a nossa vida, podemos pensar a docência como uma prática de criação. Pensar a docência também como uma prática, como um campo expandido, que também pode se contaminar com as provocações que os artistas, que as artes visuais, as artes contemporâneas têm nos feito hoje. E o que tem me interessado nesse sentido, como pesquisadora e como formadora de professores, é pensar a arte como uma ferramenta para compreender e perguntar sobre o mundo e as suas complexas relações. A aproximação das artes visuais aqui e a docência, ela se dá mais do que a ideia de um ensino de arte. Eu não estou, agora, não estou falando do ensino de arte. A aproximação é de outra ordem, com arte e docência. E aí a gente pode pensar num docente de qualquer área de conhecimento. É pensar que arte e docência podem se contagiar, nesses contágios possíveis entre arte e docência. Podem se contaminar ampliando as possibilidades que a gente tem de pensar educação, pedagogia e docência. Permeáveis a esses modos de pensar que advêm das artes e não se restringem apenas ao campo chamado campo da educação. Por um longo tempo, a gente pensou, perdemos a oportunidade de aprender, como diz o Kamnitzer, que a arte é um lugar onde se podem pensar coisas que não são possíveis em outros lugares. Então, além de uma função ornamental e docrativa nas escolas, a arte tem a ver com a nossa experiência, com o nosso modo de pensar. É essa potencialidade da arte que eu tenho explorado e gostaria de estar conversando com vocês para pensar a formação docente também a partir dessas questões. Temos pensado em estratégias para a formação docente, considerando a arte no nosso tempo, pensando em algumas estratégias para aproximar professores que muitas vezes dizem que não tem nada a ver com a arte ou o que os artistas fazem e aproximar essas questões do que os professores têm pensado, como eles têm pensado, o que eles têm feito. A partir daí, criamos, o nosso grupo criou uma coleção de exemplos para usar uma expressão do TRD Duve, para pensar a arte contemporânea a partir de algumas propostas que os artistas têm feito. O que nós podemos pensar para essas propostas? O que nós podemos pensar a partir delas? Para repensar as nossas propostas pedagógicas cristalizadas, muitas vezes os mesmos modos de pensar a escola, os mesmos modos de planejar, os mesmos modos de pensar uma aula. O que produções como essas dizem para nós mesmos, como professores, para a nossa vida e também para as nossas preocupações pedagógicas? Eu sou líder de um grupo chamado Arte Versa, que é o grupo de estudo e pesquisa em arte e docência, e criamos um site onde nós disponibilizamos em linguagem acessível para professores, apresentamos alguns artistas contemporâneos que nós entendemos que de algum modo podem dialogar com a educação, que de algum modo podem dialogar com desejos humanos que estão envolvidos no campo da educação. Então, nesse site, a cada mês, temos apresentado alguns artistas, convidamos vocês a acompanhar o site, estamos também nas algumas redes sociais, apresentando algumas coisas que nós temos feito, que é uma estratégia também de colocar o professor diante de propostas que podem parecer muitas vezes absurdas ou sem sentido, como, por exemplo, mover uma montanha, mas podem nos fazer deixar um pouco as nossas ideias que já estão cristalizadas sobre educação, sobre aulas, sobre planejamento. E aí volto ao Michel Foucault, que é um filósofo importante para essas discussões, e pensar também a partir dele numa vida artista. Para o Foucault, uma vida artista é uma vida inconformada, uma vida não fascista, um modo de vida incansavelmente criativo, onde nos fazemos e desfazemos sempre que algo nos impulsione. Artistas como esse que eu mostrei, como o Francis Alves, por exemplo, e outros, eles também nos incomodam, nos fazem não nos conformar tanto com as coisas que a gente já está tão acostumado. Então, acredito que a arte, algumas propostas de alguns artistas, tem nos impulsionado a também produzir uma vida mais artista, menos conformada. Vivemos num tempo de fundamentalismos, de ausência de diálogo e escuta, muitas vezes, individualismo exacerbado, a intolerância do outro. Como a gente pode pensar, de outro modo, também, a partir desses disparadores que os artistas têm nos trazido. Também pensar isso no campo da educação, esse lugar onde nós estamos lidando com tantos outros. Então, por isso que eu tenho insistido e pensado nessa ideia da arte como plataforma para pensar. A arte no sentido mais expandido da palavra, não relacionada simplesmente ao que é belo. A arte que está mais próxima da vida, do nosso cotidiano, e que nem sempre está em museus, em galerias, em molduras. A arte como plataforma para pensar que o que fazemos poderia ser diferente, que as nossas certezas sobre o que ensinamos, sobre a docência, são frágeis e não são imutáveis. O Cantlini fala das obras dos artistas, muitas vezes, como experiências epistemológicas que podem renovar as nossas formas de perguntar. Então, é um pouco disso que a gente tem defendido, ou tem falado, para pensar a arte e essas questões que os artistas contemporâneos, principalmente, têm trazido, aproximando com a discussão da educação e a discussão sobre os docentes. E ele fala o quanto que essas obras podem renovar as nossas formas de perguntar para que a gente possa se aproximar do que é surpreendente e paradoxal, não para nos dar respostas. E o que pode ser mais surpreendente e paradoxal do que uma escola, uma sala de aula ou mesmo o campo de educação. Então, o que esses artistas têm nos trazido não são novas soluções ou respostas fáceis para os nossos problemas, mas renovando as nossas formas de pensar. E aí eu trago, para ir concluindo, a obra de um artista que eu gostaria que vocês vissem. É uma série que se chama A Sala de Aula, Les Salles de Classe, do Risham Bonohout, um artista marroquino, em que ele coloca, insere numa sala de aula vários momentos de ficção, criando situações inusitadas, envolvendo alunos de uma escola marroquina, provavelmente, uma escola pública, em que os alunos estão ali criando situações inusitadas, muitas vezes aparentemente absurdas, modificando aquele espaço. As obras deles são muito instigantes para a gente continuar pensando nas milhares de possibilidades que uma sala de aula pode ter e que essa organização escolar não precisa ser sempre da mesma maneira. Por que não pensar de outra forma? Então, esse artista, como Francis Salles, nos provoca a pensar e repensar o que pode ser uma escola, o que pode ser um professor, o que pode ser uma sala de aula. Essas são as minhas referências. Agradeço vocês pela atenção. Muito obrigada. Agradeço vocês pela atenção. 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 Agradeço vocês pela atenção.